Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Faz um tempo que eu não gravo um vídeo aqui. Eu tava ocupado, viajando, e eu também fui em um evento de anime. Faz todo sentido, né? Eu ir em um evento de anime. Um dos motivos de eu gostar de ir pra eventos é que eu consigo ver muita gente e às vezes eu ganho alguns presentes. Esse aqui é um exemplo. Esse aqui foi um presente muito legal que eu ganhei, que é uma caixa de doces personalizadas. Aqui a gente tem uma thumbnail do Rezende com o anão colado no teto, colado em um chocolate. Muito bom. Uma balinha fine com uma thumbnail do Rezende abandonando o anão na estrada. Na tampa da caixa a gente tem um Shrek mais Koswalski, um Shrek transgênero e um Gregory Cassie. Um Gregory Cassie na sua casa. Aqui a gente também tem uma camiseta. Meu Deus do céu, que inferno é isso aqui? Orgulho de ser um paizão nota 10. E esse é o tipo de presente que eu recebo de algumas meninas de 14 anos em eventos de anime. Tem outro anão colado no teto aqui. E é todo enfeitadinho, você pode ver que é feito com todo cuidado. E é um negócio super fofo que vai me encher de diabetes. Mas quando um menino me dá um presente num evento de anime, é isso aqui. Um moleque simplesmente chegou perto de mim, me deu isso e saiu andando sem dizer nada. E ela já tava com um nó. Que por sinal é um nó feito errado. Isso aqui não é um nó de forca. Se você tivesse ido pros escoteiros, você saberia. Os escoteiros é aquele lugar que o pai coloca o filho. É pro filho aprender a viver na selva, montar barraca, fazer fogueira. Só que na verdade o filho só... Chupa o primeiro pinto da vida dele. E esconde do pai. Se você não conhece ninguém que chupou o primeiro pinto da vida nos escoteiros, você pode ser o que chupou o primeiro pinto da vida. Bom, e eu ganhei essa corda. Muito obrigado. Muito obrigado pelo seu presente. Eu não vou colocar ela. Isso com certeza tá contra as regras do YouTube. Não que eu seja expert em seguir as regras do YouTube. Mas isso com certeza tá muito contra as regras do YouTube. E... Eu não sei. Talvez o cara goste de mim. Eu não vou levar mal. Talvez ele não queira que eu me mate em si. Talvez ele seja só um fã de... E esse é o jeito dele dizer que me ama. Muito obrigado. Muito obrigado pelo seu presente. Esses dois presentes pra mim tem o mesmo peso emocional. Anal. Tem a mesma carga emocional. Chocolate. E asfixia autoerótica. Bom, então vamos lá. Aparentemente eu sou um paizão nota 10 agora. Então, vamos para o vídeo de hoje. E aí, filhão? E as namoradinhas, hein? Namoradinhas, hein? Não vai virar viado. Essa molecada tudo dando culpa. A gente bota no escoteiro pra aprender a fazer uma fogueira. Começa a chupar pinto. Bom, o vídeo de hoje vai ser sobre editores de vídeo do YouTube. Pra quem não sabe, muitos canais pagam editores pra fazer a maioria dos seus vídeos. Ou então todos os seus vídeos. Eu pago editores hoje em dia. Já teve uma época onde eu fazia todos os meus vídeos. Só que eu dormia duas horas por dia. Então eu comecei a pagar editores pra fazer alguns dos meus vídeos. Hoje em dia eu ainda edito um vídeo ou outro. Mas é muito mais raro do que antigamente. Então hoje vamos falar sobre esses guerreiros. Sobre esses... Anjos. Que são os editores. Mas hoje a gente vai ver editor se fudendo. E sendo desrespeitado. Porque foda-se. É isso. Vamos nessa, galerinha. Yo, 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 yo. Eu sou paizão nota 10, hein? É... Editores, designers, fotógrafos, etc. Você vê aqui que é só profissão de maconheiro. Que ele citou aqui. Vamos fazer uma corrente de propostas ridículas e estranhas que vocês já receberam. Vocês decidem se vão mostrar o nome da pessoa ou não. Bora? Tô a fim de rir. De desespero. Eu começo. Tem essas duas, mas eu já recebi muito mais. Então basicamente a gente vai ver editores, designers, fotógrafos, etc. Resumindo isso aqui. Maconheiro. Desempregado. Podia colocar youtuber aqui na lista também. A gente vai ver essas pessoas reclamando de propostas absurdas que eles receberam. Então vamos nessa. Hoje a gente vai rir da desgraça alheia. Cobra vídeo por 1000k? O que você quer dizer com isso? Não sei, mas e aí? Eu pago 1000k em cada 1000 vídeos. Como assim 1000k? Explica. Quantos vídeos e quantos reais é isso? A cada 1000 vídeos que você editar, você ganha 1000 reais. Olha só que proposta incrível. 1 real por vídeo? Ele tem que ter aceitado uma proposta dessa. Mas aí seria 1 real por vídeo? Basicamente. Haha. Na lógica sim. Caralho. Incrível. Assim, se você for fazer a conta, né? Se você for fazer a matemática básica, realmente é 1 real por vídeo. Mas se você for pensar por outro lado, é 1000k por 1000 vídeos. Olha só, como todos os editores são muito respeitados na internet. E aí? Tu edita vídeos, né? Sim. Minha mina me mandou uma sessão de nudes. Umas 9 fotos. Com gif também. Você pode editar, fazer um vídeo, tá ligado? Por onde você paga? Se você quiser, minha mina cola aí. E vocês fazem... Isso é que isso? Em vez do pagamento. Mano, é sério o que você tá falando? Sim, irmão. Eu curto essas brisas. Eu sou o maior corno. Gravo direto o vídeo da minha mina me traindo. Sem ressentimentos, mano. Se quiser, nós podemos ser dois bons amigos. Eu não sei o que dizer. Eu simplesmente não sei o que dizer. O cara quer pagar o editor usando a mina dele. Ele quer pagar com a buceta da namorada dele. Eu não sei. Eu não sei o que pensar. Ou a namorada dele ama muito ele pra se propor a isso. Ou ela não ama nada a ele. Eu não sei. Eu não sei o que decidir. Bom, mas vamos ver agora as histórias do pessoal. Uau. Yeah. Oi, vi que você edita vídeos. Você editaria um vídeo pornográfico de BTS pra mim? É um pequeno fetiche, meu. Você faz esse favor. Ele nem aceitou a mensagem. Ele nem quis ser pago pra fazer isso. Isso é ter dignidade. Esse aqui tá em inglês, mas... Não tem problema. Pra mim, em inglês não é problema. Eu sou paizão, não tá 10. Eu vou tirar isso aqui de letra. Entrar em um time competitivo de Fortnite e editar os vídeos para os jogadores é fora de questão pra você? Não, não tem problema pra mim. Ok. Mas você ainda quer ser pago? Caralho, que pergunta boa pra você jogar na mão de um maconheiro assim na primeira mensagem. Bom, você quer ser pago? Sim. Haha. Editar vídeos é meu trabalho. Haha. Ok. Preços? Nós precisamos de mais informações sobre o estilo de vídeo que você quer. Se você tiver um exemplo pra mostrar pra gente. E aí o contratante mandou um exemplo pra ele. Nós geralmente cobramos 40 dólares por vídeo. Se você contratar a gente, nós garantimos o crescimento do seu canal. É conversa de maconheiro isso aqui. Fuck out the head. Manda aqui ó. Glube, glube. O cara não quis pagar 40 dólares pro maluco editar. Mas também alguém que começou a conversa perguntando. Você ainda quer ser pago? O cara não devia nem ter respondido. Mas vamos pro próximo print de algum maconheiro. Olá, Felipe, tudo bem? Encontramos seu número e seu perfil no LinkedIn, e com isso decidimos entrar em contato com você. Somos uma empresa voltada à indústria porno. E nós gostaria de saber se você tem interesse em trabalhar nesse ramo, fazendo banners dos filmes que fazemos, artes e montagens. E caso você sair bem, poderá até participar dos filmes em breve. Aguardamos sua resposta. Meu Deus, cara. Editor é o trabalho mais pago em boceta que existe. Mas ele aceitou ou não isso aqui? Olá, boa tarde, Felipe. Gostaria de saber se você poderia fazer umas artes pra mim e também uma logo. Olá, boa tarde. Claro que sim. Poderia me informar quantas artes são? Serão quatro e uma logo, como eu disse. Certo. Vou calcular o preço e te informo, tá bom? Enquanto isso, pode me mandar... Tem promoção de começo de ano? Tipo de graça? Tem uma promoção de 100% aí? Pois seria melhor pra mim nesse início de ano. Sabe como é, né? Você sabe como é, né? Meu querido maconheiro, meu querido trabalhador online. É, tá difícil pra mim nesse começo de ano, então eu queria não pagar você pra você fazer seu trabalho. Tem como? RS, RS. Puta que pariu, velho. Ser muito mal pago ou comer a mulher de corno como pagamento? Os dois a 80 quilômetros. Qual o mais absurdo? Sou editor de vídeo, mas não tenho reconhecimento. Na real, ninguém sabe que eu existo. O único pedido que eu recebi pra editar vídeo foi do meu pai. Tá bom, entra na fila aí dos editores. Nenhum deles é reconhecido e nem pago. Ô Gustavo, cobraria quanto para tirar foto do aniversário do Matheus? Michele, mulher do Alexandre. Por 50 reais, por ser da família. Os caras acham que só porque você é da família, você tem que se vender por uma garrafa de Coca-Cola. Então seria um serviço free, você toparia? Free? Sim, de graça. Caso você não entenda inglês? Sim, amigo. Você vai trabalhar de graça. E o single tem alguma finalidade lucrativa? Sim, mas não tenho tanto retorno assim no streaming. Faço por fazer, porque não tem lucro. Assim como a mensalidade pra poder cursar design visual, que faço por fazer, porque até hoje não vi lucro. Não sendo um trabalho com finalidades sociais e humanitárias. De free, só o fire. Cara, designer querendo receber dinheiro. Olha o absurdo dessa frase. Designer querendo ganhar dinheiro. Só ia ser pior que isso se fosse um editor querendo ganhar dinheiro. Pelo amor de Deus, cresce, cara. A mulher chegou em mim e perguntou se eu poderia fotografar um aniversário pra ela. Falei que podia. Passei meu preço e ela simplesmente disse, não é pra você cobrar. Você só vai fotografar e me mandar que eu vou revelar com outra pessoa. A mulher contrata o cara e diz, não é pra você cobrar. Boa. É assim que tem que tratar fotógrafo. Fotógrafo e maconheiro. Tem que ser tudo no mesmo saco. Eu trampava com uma banda como técnico de som. Aí eles me chamaram pra fazer o show deles sábado e domingo e queriam me pagar 25 reais por dia. Oi, Glauber. Tudo bom? Se você chama Glauber, você já tem que se fuder. Oi. Deixa eu te falar, vou precisar dos seus préstimos. Que? Tô ajudando a organizar uma festa e queria saber quanto tu cobra pra fazer os flyers e os teasers do evento. Que evento? Preciso de mais informações. Ou se podemos negociar sua entrada, lembrando que é open. Meu Deus, o cara ia dar um ingresso pro maluco trabalhar. Um ingresso de festa open. Um ingresso de 40 conto. Como é bom ser desastre. Foda. Bom, então o vídeo é esse. Não tem muito editor reclamando, porque eu acho que metade deles já se enforcaram a essa altura. Então é isso. O vídeo de hoje é esse. Se você é editor, designer, fotógrafo, essas profissões de maconheiro aí, não aceita ser desvalorizado. Não aceita esse tipo de coisa, porque você vai estar contribuindo pra prostituir a sua profissão. E então você vai fuder os seus colegas de trabalho. Então não aceita menos do que você merece. Senão você vai ouvir frases como Meu cunhado cobra vintão pra fazer isso. É sempre vintão. É sempre vintão. Nunca vai ser outro valor. A pessoa vai olhar nos seus olhos e te dizer Conheço um cara que faz por vintão. E você olha nos olhos dele e diz Faz com ele, então, por vintão. Amigo. E é isso. Até o próximo vídeo.